Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série Conceito Direto ao Ponto dentro da temática de resistência dos materiais e nesse vídeo a gente vai falar o que é o ângulo de torção. Esse é o último tema teórico relacionado à torção que a gente vai abordar aqui na nossa série. A gente já falou como calcular a deformação, já falamos da fórmula de torção e por aí vai, né, e agora a gente finaliza com essa temática aqui. Se você não me conhece, eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, já há mais de 14 anos atuando como engenheiro de vendas e aplicações no setor industrial e como professor já há mais de 20, né, já atuei como professor desde a faculdade de ensino técnico, ensino fundamental, ensino médio e também na faculdade já por mais de cinco anos, ministrei diversas disciplinas, entre elas mecânica dos fluidos e resistência dos materiais. Como a gente já tem bastante material de mecânica dos fluidos, né, o pessoal que solicitou, pediu para a gente, sugeriu resistência dos materiais e a gente começou essa série. A propósito, a gente tem um curso mais completo de resistência dos materiais com mais de 150 vídeo-aulas, que tem também um grupo exclusivo do WhatsApp para tirar dúvida, né. Então, se você tem interesse ou precisa, né, aprofundar os seus conhecimentos em resistência dos materiais, tem um link na descrição do vídeo que você pode acessar e ter mais informações. Bom, vamos ao assunto tema do vídeo de hoje, né. O que é o ângulo de torção, né, a gente até falou sobre ele, né, se eu imaginar um eixo de uma sessão qualquer, né, eu tenho aqui, né, o ângulo de torção, né, ele seria, se eu pegar aqui o centro, né, que tem essa linha aqui, e considerar, né, ele girando, digamos assim, por causa do torque que está sendo aplicado, esse ponto que está aqui vai vir para cá, né, então quando eu pego esse ponto e ligo lá, na origem, digamos assim, eu vou ter esse ângulo aqui que vai ser o ângulo de torção. E a gente viu que quanto maior, né, o comprimento, maior vai ser essa deformação que ele vai ter, né. Se eu considerar um elemento infinitesimal na forma de disco para fazer análise, né, seria esse disquinho, né, que eu tenho uma espessura dx aqui, que o dx, o x seria o eixo axial aqui do meu eixo, né, e o que vai acontecer? Analisando ele de mais de perto, quando eu pego esse disquinho, se eu pegar esse ponto aqui, por conta da torção, quando eu ando dx, né, que seria essa distanciazinha, eu vou ter essa deformação aqui. Eu posso, inclusive, aumentar essa parte aqui, né, então o que acontece? Eu estou nesse ponto aqui, em função, quando eu vario dx, esse ponto que estava aqui antes, né, da aplicação do torque, ele vai parar nesse ponto aqui, né, Então, esse ângulo aqui que abre, né, é justamente o dφ, né, o dφ seria o φ total, né, vai ser a somatória de cada um desses φ que eu tenho ao longo de dx. E essa deformação aqui que a gente viu, né, a gente viu lá no comecinho dessa série, a gente viu a deformação angular, né, então eu consigo relacionar, eu não vou mostrar aqui, mas a gente consegue relacionar a deformação com o dφ e esse dx, né, a gente tem essa, a gente consegue fazer esse desenvolvimento aqui. Quando eu faço isso, né, e levando em consideração que para cada posição de x eu tenho um torque de x, e eu vou ter também um momento de inerência de x, né, um jx, por quê? Porque a sessão altera aqui, vai se alterando, né, à medida que eu vou avançando aqui no x. O que que vai acontecer, né, quando eu faço essas manipulações aqui, a gente vai chegar que o φ, ele vai ser a integral de 0 a L de t de x dx, dividido por j de x vezes g, né, e o g é o modo de elasticidade transversal, o j de x é o momento de inerência da sessão, o t de x é o torque. O que que a gente viu, né, aqui seria a fórmula mais genérica, né, para o cálculo do φ, mas semelhantemente ao que a gente já falou também relacionados à tração, eu tenho casos onde eu tenho o corpo sujeito à tração, no caso do exemplo da tração, diferentes, né, e aqui acontece a mesma coisa, né, eu posso ter o eixo com várias seções circulares, né, em vez de eu ter um corpo cônico, né, um cilindro, né, ao todo, né, então eu posso ter, por exemplo, um eixo que seria alguma coisa parecida com isso aqui, né, onde eu tenho essas variações na seção, e aí o que acontece? Nesse trecho aqui, ele é constante, nesse trecho aqui ele é constante e assim por diante, então a gente pode fazer o somatório, inclusive, da mesma forma que a gente falou lá na tração, né, acontece, a analogia ela é a mesma, né, se o material for homogêneo, eu tenho que o G vai ser constante, né, o modo de velocidade vai ser constante, se a seção transversal for constante, eu vou ter o que? O torque vai ser constante e o momento de inércia também vai ser constante. integrando aquela fórmula que eu acabei de apresentar, eu vou chegar aqui ao Φ, que é o ângulo de torção, ele é o torque vezes o comprimento, é, dividido por J vezes G, né, então o torque vezes o comprimento, dividido pelo momento de inércia da seção polar, alguns livros colocam J-O em vibrações, por exemplo, é muito comum jogar o J-O, e G é o modo de velocidade da seção transversal. E aí eu tenho a convenção de sinais também, né, e como eu disse, antes de falar um pouquinho da convenção de sinais, se eu tiver, né, o caso do, que o eixo, ele tem seções variadas, digamos assim, né, que é o que acontece na prática, nos equipamentos rotativos, de modo geral, né, o que que acontece? Esse trecho aqui, ele é constante, esse trecho aqui, o diâmetro é constante, e assim por diante. Então, essa fórmula aqui, ela pode virar também um somatório, né, um somatório também, eu posso aplicar o somatório do torque vezes L, dividido por J vezes G, né, essa fórmula semelhante ao que a gente viu lá na tração. Bom, e o que seria a convenção de sinais? É a regra da mão direita. Então, no caso da regra da mão direita, apontando pra fora é positivo, apontando pra dentro, opa, passou aqui, apontando pra dentro é negativo. Então, no caso aqui, né, que nem o exemplo que a gente tá mostrando aqui, né, se o eixo tá aqui, eu vou fazer a regra da mão direita. Então, digamos que o eixo tá aqui, né, nessa mão, e aí eu vou aplicar a regra da mão direita. Se o meu objeto aqui, né, o meu eixo, ele tá girando assim, né, peguei esses desorantes pra mostrar, então, nesse caso, eu tenho uma torção, né, um ângulo de torção positivo. Se ao contrário, ele estiver girando assim, então ele vai estar entrando dentro do eixo, então, nesse caso, seria negativo. Se eu inverter, né, aí eu tenho que fazer a regra da mão direita, se ele girar pra lá, vai ser positivo, se ele girar pra cá, vai ser negativo. Então, dependendo da visão, né, da perspectiva que você faz, né, ele pode ser, o positivo é sempre apontando pra fora, né, é isso que eu quero dizer. O dedão apontando pra fora vai ser o torque positivo e o ângulo positivo, né, se o dedo apontar pra dentro, e aí, então, eu tenho o ângulo de torção negativo por convenção, né, se você quiser convencionar diferente, não tem nada de errado nisso, né, a única questão é que todo mundo vai falar de um jeito e você vai falar do outro, né, então, isso, a minha sugestão é sempre seguir a convenção de um modo geral. E agora eu quero saber de você, o que você achou do vídeo, se gostou, compartilha, dê um joinha, se os nossos vídeos fazem, contribuem, né, pro seu aprendizado, então, compartilha o nosso canal, tem um link na descrição de um vídeo, com todas as nossas redes sociais, compartilha o nosso material pra aqueles que você conhece, e assim a gente ajuda você, e você ajuda a gente também. Beleza, pessoal? Um abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.